Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite. Vamos aos destaques deste sábado. 29 mortes por afogamento no estado. Número já é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Polícia investiga morte de preso que fugiu de hospital. Em um ano, quase 60 detentos conseguiram escapar de presídios. E ainda, pequenas empresas têm até segunda-feira para retornar ao Simples Nacional. Mais de 200 empresas vão poder voltar ao regime aqui na capital. Mês de julho, os comerciantes das praias da capital estão de olho nos lucros. Belezas naturais e gastronomia. Uma bela e gostosa combinação para os comerciantes fazerem bons negócios nessa temporada de férias. Porto Nacional Centenária. Comemoração especial marca os 281 anos de história. Eu comecei a estudar aqui, me formei com ser uma faculdade aqui, então faz parte da minha história de vida também, Porto Nacional. Jornal Anhanguera está no ar. A gente abre essa edição como realidade triste. Só este ano, 29 pessoas morreram afogadas no Estado. E em menos de 24 horas, 3 pessoas perderam a vida. O sol... O sol...